Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, cestou por aqui no estúdio do Namira porque logo, logo tem um final de semana. Bom dia Baldi. Bom dia Luiz, tudo bem? Bom dia a todos aí de casa. Como de praxe, já logo vou fazer o convite. É acionar o Face aí, quem não estiver na frente da tela, né? Avisa lá, liga lá, manda mensagem pelo WhatsApp e comunica a todo mundo que o Namira já está começando. E um bom dia, já sei que já tomaram café, então já estão preparando para o almoço? Não, pare aí meu amigo, deixa depois do programa você começa aí mexendo a panela. É isso Luiz. Com certeza minha gente, então vem e chama todo mundo, reúne todo mundo, olha o relógio, que hoje eu estou sem relógio, mas eu sei que você tem aí na sua casa e ajusta porque o programa Namira já está no ar. E olha só minha gente, vamos começar aqui no 220, sabe por quê? Porque você acompanhou ontem aqui, durante o programa, a reportagem sobre a Operação Pilar, não é mesmo? Então, o que aconteceu na zona centro-sul de Manaus e o resultado dessa operação, gente, foi mais de 80 pessoas presas e 11 adolescentes apreendidos, além de 30 quilos de droga. Minha gente, foi muita coisa, você vai ver agora na tela do Namira. A operação foi deflegrada por volta de 6 horas da manhã no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Aproximadamente 700 policiais, entre civis e militares, participaram da ação. Viaturas terrestres e aéreas deram suporte em um dos bairros mais violentos de Manaus. Segundo informações da polícia, foi depois de várias denúncias no 181 que o bairro da União foi escolhido para a operação. O mandado coletivo começou a ser cumprido hoje, mas desde terça-feira as polícias vêm cumprindo mandados de prisões em vários pontos da capital. Durante a ação, foram montadas barreiras para fiscalizar veículos irregulares no trânsito. Ao todo, foram 93 presos e 11 adolescentes apreendidos pelos crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios e latrocínio, além de 30 quilos de drogas. É devolver a comunidade para os comunitários. Acabou esse negócio de crime organizado, bandido querer mandar em Manaus e na Amazônia. Acabou essa era, agora é o Estado voltando a mandar em toda a cidade, voltando a ser os donos, os próprios comunitários. E as nossas ações visam, tem o objetivo de deixar as ruas para o cidadão de bem. Esse direito de ir, vir e permanecer é do cidadão de bem. O lugar de bandido é na cadeia, eu tenho repetido aqui e nós vamos continuar com as nossas operações. É isso aí, minha gente. Era isso que a gente queria ouvir, meu povo. É isso que a gente queria ouvir. Devolver a comunidade para os comunitários. É isso que tem que acontecer. Parabéns para a Secretaria de Segurança Pública. Parabéns por todos os policiais, todo atentivo que participou dessa operação. Porque nós sabemos que o bairro da União se tornou um dos bairros mais perigosos aqui de Manaus. Teve aquela vez que a viatura com os policiais tentou entrar e acabaram sendo recebidos com tiros. Isso não pode acontecer aqui em Manaus, gente. O crime organizado tem que acabar. E é esse tipo de operação que age com prevenção antes mesmo de que alguém morra. Antes mesmo que o pai de família seja vítima de troca de tiros, vítima aí de assalto, vítima de homicídios aqui em Manaus. É isso que tem que acontecer. Devolver a comunidade para os comunitários, para as pessoas de bem. Eu já quero desde já fazer um convite para você. Abre aqui o telefone, minha diretora. Abre o telefone aqui para o povo que está em casa, que eu tenho certeza que o povo ia falar. Sabe por quê? Porque como foi dito aí, a operação para acontecer no bairro da União, foi por meio de denúncias pelo 181. Vários moradores ligando para a Secretaria de Segurança Pública. Você está vendo? Está vendo só como a denúncia, a denúncia que você faz, a ligação que você faz é importante? Muitas ligações diretamente do bairro da União fizeram com que a terceira operação Pilar acontecesse lá no bairro, lá naquela comunidade. Então, olha só, para você que acha que não adianta ligar para a polícia, que não adianta fazer denúncia, que nada vai acontecer, é esse o resultado. É esse o resultado. Mais de 90 criminosos presos. Entre esses criminosos, traficante, latrocida, homicida, entendeu? São pessoas que não têm condições de conviver no meio da população, no meio da sociedade, que foram presas. Fora os 11 menores, infelizmente a gente vê que cada vez mais aonde o tráfico domina, aonde a violência domina, isso acaba atraindo os jovens, porque acho que vai ser muito mais fácil, acho que a caminhada vai ser menor para conquistar aquilo que eles querem. Infelizmente isso acontece, mas parabéns para a polícia. Eu tenho certeza que essa não vai ser a última operação, mas como o delegado bem afirmou, o delegado Bonatis bem afirmou, que esse trabalho é justamente para devolver, não vou nem resumir a comunidade, mas a sociedade manauara, a sociedade amazonense, o direito de ir e vir a hora que quiser, porque isso nós não estávamos tendo e já há um bom tempo. Baldi, isso é muito importante acontecer, temos uma ligação, uma ligação diretamente do Cacau Pereira, que é um município aqui próximo de Manaus. Alô, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo, faça a sua denúncia. Eu não queria me identificar, porque aqui no Cacau Pereira, muitos assaltos, tráfico, certo? E que eu queria pedir muito que o governo do estado também mandasse essa operação aqui para o Cacau Pereira, porque aqui nós vivemos a mercê dos bandidos. Entendi, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Olha só, gente, Cacau Pereira, Cacau Pereira precisando do apoio da polícia, precisando do apoio aí da segurança, porque a gente sabe que o Cacau Pereira é uma rota ali no meio de Iranduba, no meio ali da estrada, onde muitas das vezes é usado por tráfico de drogas. Olha só, não é a primeira denúncia, entendeu, que a gente recebe lá do Cacau Pereira, porque a bandidagem está mandando ver, como diz o cavoco, lá na cidade. Infelizmente, isso está acontecendo, mas eu tenho certeza que a polícia vai acompanhar isso, porque todos os municípios que cercam Manaus aqui, entendeu, têm dificuldades. E é necessário que esse tipo de situação possa acontecer. Mas eu tenho certeza, meu amigo, que a Secretaria de Segurança tem um plano de ação montado para acabar com isso no município de Cacau Pereira. Olha só, gente, quero desculpar aqui também, que eu falei que o delegado Bonadis, não, é coronel Bonadis que é secretário de Segurança Pública. Beleza? Valdir, importante esse tipo de operação aqui em Manaus, principalmente no bairro da União. Exatamente, Luiz. Esperamos agora que, não só no bairro da União, mas de toda a cidade, como também no Cacau Pereira e em inúmeros municípios que nós temos aí. Mais uma vez, vou repetir aqui, coronel Bonadis, muito obrigado. Coronel Vitor, muito obrigado. Coronel Ayrton, muito obrigado. O delegado-geral, doutor Lázaro Ramos, muito obrigado. Agora, quero ressaltar aqui o seguinte, parabenizar também pela prisão desse vagabundo, do tio Paul. Sabe o que é o tio Paul? É o marginal que comandava lá. Quem é do Parque 10? Quem é da União? Sabe muito bem quem é. Do que eu estou falando. Vai muito bem saber de quem eu estou falando. Esse marginal que mandava assaltar todos os estabelecimentos ali da rua do comércio, de todos ali do bairro da União. E o pior de tudo, sabe o que eles faziam? O que ele mandava fazer? Aliciar criança, recrutar criança para entrar no tráfico. Eu queria ver, eu queria ver direitinho, ser aquelas imagens que não dá para ver ele ali. E um pedido que eu vou fazer, a secretaria da... Lá do coronel Vinícius, comanda aí dos presídios. Não coloque ele na facção dele, não. Coloque ele junto a outra facção. Que eles resolvam os problemas dele lá dentro. Que depois a polícia vai lá recolher eles. Puxando pelas pernas. Esses maquinários tem que estar juntos um com o outro lá dentro. Não é separado não. A facção tem que estar juntos. Pilantra! Tem uma ligação? Tá, coloca no ar. Porque eu quero continuar esse assunto. Oi. Oi, pois não, estou lhe ouvindo. Bom dia. Bom dia. Por causa que aqui na cidade do Iranduba, à noite eu fui assaltada, eu e minha filha, aí espontaram a arma dos moleques, tudo capuzado. E aqui a gente não tem segurança, entendeu? E eu estou com certeza já de morar aqui, porque a polícia passa a ser uma coisa mais difícil. Então tem que tomar uma providência. Isso não pode acontecer. A causa que você não der a causa aqui, entendeu? Aí eu estou muito nervosa e eu já estou até querendo ir embora daqui. Isso não pode. Você não acha? Concordo com você. Você não quer se identificar. Olha, é Iranduba, é Cacau Pereira, é todos os municípios. Vou pedir, vou pedir para o secretário, vou pedir para o secretário que ele acione também os delegados dos municípios. Não só aqui da capital. Eu citei esses três, quatro nomes aí de quem está na frente das operações. Nós sabemos também que o delegado do homicídio, todos eles acompanharam essa operação. Que dá para ver no vídeo aqui, dá para identificar eles. Então, parabenizar a todos. Agora, obrigado pela sua participação, querida. Você do Iranduba. Vamos entrar em contato com o delegado. Agora também eu quero pedir para você que volte a ligar, que me dê detalhes da sua residência. Não exatamente da sua residência, mas da sua rua, do seu bairro, para que a gente possa identificar. E se você tiver o número, ou nome de algum desses vagabundos, nos passe também. Fica mais fácil da gente encontrá-los. Pedir também ao delegado, ao secretário de Segurança, que não adianta também só tirar esses vagabundos de lá. Porque amanhã ou depois de amanhã já vai ter outros lá no local, substituindo eles. Então que a polícia permaneça. Principalmente no bairro da União, sabe aonde? Lá no Sovaco da Cobra. Lá no Sovaco da Cobra. Eu conheço muito bem ali. Eu já fui atrás de vagabundo lá dentro. Então, principalmente nessa área, que continue fazendo patrulhamento, continue fazendo ronda aí, delegado, secretário. Por gentileza, o povo do bairro da União, o povo do Parque 10, precisa disso. E agradece a comunidade toda. Olha, tenho certeza que hoje a comunidade está nos assistindo, está nos parabenizando. Mas ainda vocês que fizeram essa ação. Então continue em todos os bairros. Eu sei, foi a primeira ação, teve a segunda, essa já é a terceira. Eu quero continuar contando aqui a quarta, a quinta, a sexta, a décima, até botar todos esses vagabundos atrás da trávida. Agora, tio Paul, tu vai demorar aí dentro, porque todos os crimes que tu já cometeste, cometeste, no bairro da União, se for somado, se for julgado, se tu for condenado, tu vai apodrecer aí, vagabundo. Tu vai apodrecer aí na cadeia. Mais uma ligação? Do coroado. Pois não, querido, estou lhe ouvindo. Eu queria dar o que eu penso. Não adianta a justiça prender, ir para a audiência de custódia, que amanhã vai estar solto novamente. A justiça, aliás, tem que ser mais eficaz, porque quem está errado nesses casos é a justiça. A polícia prende, sai para a audiência e solto, porque o crime é leve. Se matar, vai para a audiência de custódia. Se ele não tem antecedente criminal, talvez seja liberado. Daqui a um mês, uma semana, ele está fazendo de novo. Se começasse a eliminar esses elementos, como eram antigamente, há 20 anos atrás, eu tenho certeza que o número de homicídios, o número de assaltos, diminuiria. Entendeu? Eu acredito que a justiça tem que fazer uma nova reforma. Uma reforma no judiciário. Uma reforma das leis. Nós somos reféns e quem está livre são os bandidos. Muito obrigado pela sua participação. Eu entendi a sua mensagem, meu amigo. Entendi a sua revolta. Infelizmente, eu também sinto a mesma coisa. Infelizmente, a polícia fez o trabalho dela. E na maioria das vezes, a polícia sente aquela velha sensação de estar enxugando gelo. prende e solta. Prende e solta. Prende e solta. É por isso que eu peço. Vamos mostrar também alguém deitado. Foi mais de 90 presos? Todo mundo em pé, pô. Tem que aparecer alguém deitado. Ninguém reage nessas horas? É pra reagir, bom. Prende, bom. É pra te ter reagido. Tu não comanda a área lá? Tu não fazia todo o tráfico? Tu não mandava assaltar as lojas? Cadê as armas? Aí agora tu te esconde. Aí lá na audiência de custódia, tu vai estar lá. Não, seu juiz. Não, seu juiz é um cacete. Espero que você não seja solto, marginal. Espero que tu faça pelos seus crimes agora. E repito, e repito. Secretário, não deixe viatura afastada de lá, porque senão vão outros operarem no lugar desses marginais que foram presos. Então lhe peço, encarecidamente, a população, o bairro da União, a comunidade pede. Continue lá as viaturas passando para que o tráfico não volte. Para que as crianças realmente se livrem desses marginais. Ok? Tem uma outra ligação? Ana Maria está pedindo um beijo de quem? Meu ou do Luiz? Beijo para todo mundo. Ana, um beijo para você, minha querida. A sua mãe também está pedindo um beijo? Cleide Marina. Então beijo, 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 beijo. Todos os beijos. E todo mundo lá da redenção? Da redenção? Bacana. Então vamos lá. Três homens foram presos e um adolescente apreendido. costos de dois quilos de drogas, mais adolescente. Na zona norte de Manaus, um dos criminosos usava, sabe o quê? Uma tornozeleira. É, tornozeleira eletrônica. Porque tinha passagem já pelo mesmo crime. Bom dia, bom dia, Adriano, põe na tela. Os quatro criminosos foram detidos pela polícia na noite desta quinta-feira em uma abordagem de rotina na zona norte de Manaus. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica quando foi encontrado. Os policiais da Força Tática faziam um patrulhamento na rua São Paulo, no Monte Pascoal, quando perceberam uma dupla suspeita. Ao tentar abordá-los, os criminosos fugiram, mas foram capturados pela polícia. Com eles, os militares encontraram várias porções de entorpecentes. E ao questioná-los sobre a origem da droga, eles afirmaram que estavam em uma casa próxima. E foi lá que eles conseguiram localizar o restante da quadrilha. A equipe fez deslocamento até essa residência, onde encontrou mais dois suspeitos que no interior da residência tentaram também prender fuga, porém foram detidos pela equipe e foram encontrados na residência duas porções grandes de cocaína, uma porção pequena de oxi e uma porção média de maconha. Além de outras diversas trochinhas de entorpecente e na ocasião, esses dois elementos que estavam dentro da residência estavam até embalando esse restante do entorpecente que ainda estava nessas porções grandes. Um dos integrantes era menor de idade e por isso foi levado à delegacia especializada. Com o vando, os policiais encontraram várias porções de entorpecentes que totalizaram quase dois quilos e balanças de precisão. Os suspeitos foram atuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores no caso dos adultos. Corrupção de menores. Esse de menor aí é maior do que os outros. Mas é de menor. Não pode tocar. Não podemos mostrá-los aqui. Não podemos. Agora, sabe o que é que eu fico mais indignado? Além de tudo, essa droga foi apreendida e tal, essa tal de tornozeleira. Cara, eu pago, você paga, nós pagamos para colocar essas tornozeleiras nele. Para que servem essas porcarias? Você já é de casa. Me fala, para que servem essas porcarias de tornozeleiras? Tu sabe, se nós sabemos, além de pagarmos tudo, tem um contrato de manutenção que nós pagamos para essas merdas. É, exatamente. Agora, eu te pergunto, vamos continuar a pagar isso? Já no baixo, todas as nossas despesas em casa, em postos, na terça de porcaria, para que serve isso? Se não tem oficialização, se não tem um acompanhamento por parte da segurança pública, até porque eu entendo que não tem, ele não tem como fiscalizar isso, porque são muitos, milhares de vagabundos desses com tornozeleiras, que parecem mais o Wi-Fi, já estou falando que é o Wi-Fi, eu acho que deve ter a pôr do chip naquele tornozeleira. Agora, eu te pergunto, todos os dias nós mostramos aqui preso com tornozeleiras. Todos os dias nós mostramos aqui. Quando não mostramos, é porque já arrebentou. eles me tiram do pé. Luiz, tu já usou alguma tornozeleira dessa, Luiz? Rapaz, nem uma tornozeleira, acho que só para jogar futebol de areia, porque eu jogava futebol, porque é outro tipo de tornozeleira, eu nem quero Wi-Fi, nem gosto de Wi-Fi, tá bom? Meu 4G mesmo aí, mas gente, isso aí já é um assunto velho. Sabe quanto que você paga em casa? Sabe quanto você paga de imposto para bancar essa tornozeleira? Quase 480 reais uma tornozeleira dessa, meu amigo, que sai do meu, do seu bolso para estar no pé de bandido. No pé de bandido. E sabe quanto que você paga para bancar um bandido dentro da prisão? Quase 2.800, meu povo. Meu amigo, olha só o que sai do nosso bolso para financiar, sabe o quê? A comidinha desse bandido para financiar o colchãozinho dele, entendeu? E aí chega lá no presídio, eles estão todos com a mãozinha assim, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Meu povo, para que lugar de bandido é na cadeia. Se ele não quisesse estar lá reclamando, se ele não quisesse estar lá reclamando, que ele não cometesse esses crimes que eles fazem aqui fora. Alô, seu Júnior, diretamente do Redenção, muito bom dia, faça a sua denúncia, meu amigo. Bom dia, mano. Eu queria ter comentado sobre isso aí, porque enquanto nós pagamos o governo aí, enquanto esse uso político fazem as coisas aí, esse projeto deles, fazem essas leis deles aí e nós estamos esquecidos. Eles vêm com essa lei de presidência aí para nos deixar cada vez mais baixos, mas quando na realidade é segurança, é a que comanda o nosso Estado. Você vê esse povo aí que a polícia faz o trabalho dela, joga lá dentro, aí vem a justiça e vai lá e joga o cara na rua. Quando é no outro dia, aí você está a mexer das próprias pessoas que fizeram a mesma coisa. Então, é um negócio absurdo. É um negócio que a gente vê que não tem cabimento no nosso país. e nós estamos a mexer todo o tempo engaiolados enquanto eles estão na rua aí metendo o terror, fazendo o terror. Essa é uma tristeza que a gente tem hoje. Nós não podemos sair nem se vier para trabalhar porque você não sabe se você... Você sabe que você sai, mas não sabe que você volta. Porque nós estamos a mexer da bandidagem. Era esse o meu comentário, mano, que eu queria fazer. Tá ok, seu Gil. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para o Redenção que está sempre sempre nos assistindo. Todo o povo ali, entendeu? Redenção, Centro Dumont, Iléia, todo mundo ali na audiência do programa Anamira. Olha só, gente. Isso aí é uma declaração de um morador que está aqui de Manaus que disse o seguinte. Ele finalizou o comentário dele dizendo sabe o quê? A gente sai para trabalhar e é bom que todo mundo vá lá, né? Já se despedir da sua mulher, do seu filho porque não sabe se volta. É isso que está acontecendo aqui em Manaus, gente. É isso que está acontecendo aqui em Manaus. Realmente, muitas das vezes nós estamos à mercê do criminoso. Estamos à mercê do crime. Sabe por quê? Porque eu não vou nem dizer que não é uma cidade sem lei, mas é uma cidade com muitas leis que acaba beneficiando camaradas como esse daqui, ó. Agora me diz, se em algum momento ele pensou em mudar de vida. Estava com a tornozeleira, foi solto, e aí? foi preso de novo vendendo droga. Agora você me diz uma coisa, o camarada que entra nessa vida, o camarada que entra nessa vida e resolve voltar, ele tem chance novamente? Ele quer realmente mudar? Não quer. Aí ele vai, foi preso flagrante, vai para a audiência de custódia novamente, vai chegar lá na frente da juíza e dizer, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, eu tenho, né, eu tenho uma residência fixa aqui em Manaus, não, eu trabalho, né, e aí vai ser solto novamente. E a justiça entende que ele não vai ali, não oferece nenhum risco para a sociedade, né, porque ele só vendia droga, ele era só traficante, não matava ninguém, e aí ele volta para a rua, e aí? Só que o problema é que a droga destrói famílias, destrói vida de jovens, destrói a vida de um pai de família, se destruísse só a vida dele, bacana, vai, 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 corre, corre, acelera esse processo aí, mas não é isso, acaba com a vida de pessoas, acaba com a vida de jovens, acaba com a vida de famílias. Então, minha gente, eu não aceito esse tipo de situação, não, não aceito, até porque, como foi o comentário do Baldi, foi o seguinte, né, como foi o comentário dele, em relação a isso aí, a polícia, infelizmente, não tem como ter controle, desses camaradas que estão com tornozeleira eletrônica, infelizmente, não tem o controle, só vai saber que o cara tinha tornozeleira eletrônica quando vai lá aprender, porque é muita coisa para se preocupar. Então, está na hora de mudar esse tipo de atitude. 10h42, meu povo, um grande abraço para o Denso, que é o cabeleireiro lá do Beco do Mossoró, um grande abraço, meu amigo, um abraço também para o pessoal do Viver Melhor lá por detrás do T4, que audiência é grande, audiência é grande ali naquele Viver Melhor. Um grande abraço para todos vocês, minha gente, que estão nos acompanhando para você no Facebook, que está aqui ligadinho no programa da Mira, porque sextou hoje aqui para a gente, final de semana, estamos com o pé no final de semana. Minha gente, agora o que eu ia esquecendo, hoje é dia 1º de março, um grande abraço para o meu querido pai, Afonso Aguilar, que está encarando mais um ano de vida. Beijão, meu pai, que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos agora, ao vivo, olha só essa palhaçada, olha só essa palhaçada. Aconteceu lá no bairro do São José, que fica na Zona Leste, é claro, né? À noite, preste atenção, a imagem que você está vendo aí é de uma casa que tudo parece tranquilo, tranquilo, tudo de boas, só que não. Perceba esse elemento que é desprovido de beleza, pulando o muro, sabe para quê? Para roubar a lâmpada de LED. E o camarada nem se intimida com a câmera. Sabe o que ele faz? dá uma olhada aí, ele diz, opa, close foto. Aí ele tira a foto, né? Para ficar registradinho. E como diz o povo, capa o gato. Na maior tranquilidade. Perceba que ele não ficou nem um pouquinho nervoso. Pulou, com o cachecol dele improvisado no pescoço, porque estava frio à noite, ele não pode ficar gripado. Aí subiu na janela, né? Aí ele pôs, opa, tem muita luz aqui nesse local. Deixa eu tirar. E de repente, tira a lâmpada e vai embora. Eu quero saber de você aí de casa, você já teve esse tipo de coisa? Aconteceu já na sua rua? Aconteceu na sua casa? De um camarada pegar, perceber, opa, tem luz demais nessa casa. Eu vou lá, tirou, e embora. e ir embora? E a gente. Aí o que ele vai fazer? Você me diz o seguinte, ele vai pegar essa lâmpada pra ir no curso técnico de montador de lâmpada? Não! Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a lâmpada, né, que a gente sabe que essa lâmpada é muito barata, né, e aí ele pega, vai lá na boca, diz, olha, tem uma lâmpada de LED aqui, coloca aí na tua boca, tá muito mal iluminada, e me dá o entorpecente. Porque quem faz isso, quem rouba a lâmpada, muitas das vezes, entendeu? É porque tá precisando financiar a sua droga. Tá precisando financiar a sua maconha, a sua cocaína, o seu entorpecente. Isso é um absurdo, gente! Isso é um absurdo! A pessoa não tem mais segurança, porque o camarada pula o muro, pula o muro, tira a lâmpada e vai embora. Meu Deus! Gente, não tô perdoando nem lâmpada, meu povo, nem lâmpada. A droga tá cada vez pior, é disso que eu tô falando, destrói vidas, destrói vidas. E tem jovem de 15, 16, 17 anos querendo entrar nessa vida, achando que vai ser fácil. Você que tem a oportunidade de mudar, mude agora, não entre pra essa vida porque vai ser difícil sair. Beleza? Olha só, gente, quero mandar um abraço aqui também pro meu amigo Kevin, que é o motorista aqui da TV em Tempo, que tá sempre ligado aqui com a gente. Um abraço pra você, parceiro. E vamos lá! O delegado de Parintins, Everts Sandro Pereira, autorizou a transferência de mais cinco presos para o presídio local. Sabe quem conta isso? Tadeu de Souza, direto da terra do Boi Bumbá. Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, bom dia a você em casa. Estamos chegando direto da terceira delegacia interativa de Parintins com as informações policiais. Ontem, a polícia transferiu, a polícia civil transferiu mais presos para a unidade prisional de Parintins. Vamos conferir quem foi transferido ontem. Foram transferidos Emerson Teixeira de Oliveira, 29 anos, Elerson Teixeira de Souza, 18 anos, Caleide Alves Ferreira, 26 anos, e Marcelo de Brito Lavor, 30 anos. Então, são esses que foram transferidos e quem fala conosco agora é o investigador da polícia civil, José Maria Castro, ele que coordenou essa transferência dos presos para a unidade prisional. Tá, foram quatro elementos por tráfico de entorpecentes, foram transferidos, passaram pelos procedimentos aqui, e um por estupro de vulnerável. É um senhor de idade que estava aqui na carceragem a pedido do advogado e da justiça. O prazo expirou, o prazo que eles pediram para continuar aqui na delegacia e por esse motivo ele está sendo transferido para o presídio. Tá, foram cinco pessoas, já que a delegacia não oferece nenhuma condição para conter presos aqui dentro do DIP, tá, ficando assim alguns ainda por determinação da justiça e assim, está sendo flagranteado, passando pelo procedimento faz corpo de delito e de imediato para o presídio, já que a delegacia não oferece qualquer segurança para esses presos. Muito obrigado ao investigador José Maria Castro que sempre fala conosco aqui no programa Na Mira. Então, tá aí, cinco já foram transferidos e aqueles que foram presos neste período de carnaval vão ficar aqui até a quarta-feira de cinzas e depois eles descem para a unidade prisional de Parintins. Bom final de semana a todos, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Atalho de Souza você percebe que até o criminoso ele tem direito à folga, né? Só vai descer para a penitenciária depois do carnaval. Ou seja, vai assistir o carnaval se quiser, pode até desfilar. Aí depois, depois do samba, da gandaia, aí que ele vai descer para a penitenciária. Meu povo, minha gente, que lei é essa, meu? Mas eu não vou comentar sobre isso não, tá? A gente não vai contar não aqui, tá? Mas aí a gente pede, entendeu? Um olhar diferente da Secretaria de Segurança para os municípios. Para os municípios, tanto região metropolitana quanto os mais distantes. Entendeu? Para que isso não volte a acontecer, gente. Para que haja fiscalização, intensificação maior nos municípios para que o trabalho seja melhor. Porque, minha gente, todo dia o Tadeu vem aqui contar de ladrões que aparecem em Parintins, de criminosos em Parintins. Então, é todo dia, tem coisas piores e piores e piores e piores e vai piorando todo dia. Entendeu, gente? Então, é necessário um olhar diferente. Olha só, vamos atender um telefonema lá diretamente de Iranduba. Alô, minha amiga, faça sua denúncia aqui. Oi, boa tarde. É porque aqui em Iranduba está horrível, está demais. Você não pode sair de casa, você não pode deixar nada, porque quando você volta não tem mais nada dentro de casa. E está demais, não, você sai para trabalhar de noite, quando você volta você é assaltado. Incluído no recipiente é mais ninguém, não. Polícia não tem medo, porque a polícia tem e depois volta. Então, você não pode falar nada porque se você falar alguma coisa foi ameaçado. É isso aí, minha gente, seu depoimento, perceba, você que está em casa, eu acho que você já se tocou que é a segunda ligação que a gente recebe de Iranduba. É a segunda ligação que a gente recebe de moradores que estão se sentindo ali cada vez mais inseguros no município de Iranduba. Então, reforço para você, você que está de qualquer localidade nos assistindo, ligue sempre para o Disque 81, faça a sua denúncia, você vai direto, 181, não é isso? 181, diretamente para o 181, você vai falar com os policiais especializados nesse tipo de situação, passe o seu endereço, não tenha medo de se identificar, ou não tenha medo de denunciar, não se preocupe que você não precisa se identificar, entender mais fácil a sua denúncia para que esse tipo de situação possa acontecer, esse tipo de operação possa acontecer lá. Antes de passar para o Valdir, eu quero mandar um abraço para a Andresa Silva que mandou aqui no meu direct no Instagram, lá do Lírio do Vale, a audiência é muito grande lá também. Valdir, até os criminosos, Valdir, tem direito à folga de carnaval. sambando completamente na cara da sociedade, hein? Sambando completamente na cara da sociedade. Exatamente, Luiz. Agora eu quero aí destacar que naquele meio ali do pessoal que vai ser transferido, que vai ser transferido, tem aquele senhor, aquele senhor que vai para o presídio agora. Vocês lembram daquele senhor? Aquele senhorzinho foi quem estuprou a criança. Era tia dele, era sobrinha, neta, neta dele. era neta dele. Vocês sabem muito bem o que fazer com esse animal. Vocês sabem muito bem o que fazer com esse vagabundo. Receba ele, façam. É o bebidol que usam? É bebidol, né? Então coloque o bebidol nele. Recepção de primeira, vocês aí em Parintins. Já aproveitar para falar em Parintins, para dar um abraço para o meu amigo Júnior, Júnior Peijó, que está nos assistindo e acompanhando. E agora de Parintins para Presidente Figueiredo. E Presidente Figueiredo, um homem de 24 anos foi morto a tiros dentro da casa, que morava aonde? De presente? Exatamente. Ele foi assassinado dentro... O crime foi dentro da casa dele? O caso aconteceu na noite de ontem. Quem vai contar essa história para a gente? Deixa a piama. O crime foi por volta de 10h30 da noite na Rua Juma, no bairro Sol Nascente, no município de Presidente Figueiredo, que fica a poucos quilômetros aqui dessa estrada onde nós estamos. A vítima foi identificada como André Guilherme Barbosa, de 24 anos. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam no local, uma dupla chegou na residência já arrombando a porta. E esses dois homens entraram encapuzados e passaram a disparar vários tiros contra um André que morreu dentro da própria casa. Segundo a polícia que já está investigando esse caso, o André poderia não ser o alvo dessa execução e sim o primo dele que morava na mesma casa. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia e nem estaria envolvido com nenhum tipo de crime ilícito. Ele trabalhava em uma grande empresa do município de presidente Figueiredo, mas que a uma semana estaria dispensado do trabalho por alguns problemas pessoais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame de necrópsia e ser liberado para a família. A equipe da 37ª Delegacia Interativa de Polícia já está investigando esse caso para tentar chegar a essa dupla que executou esse jovem de 24 anos. de um vagabundo encontrar o pai de família tem que ser investigado tem que ser apurado e tem que ser encontrado esses vagabundos. Vamos fazer aqui em Manaus o presidente Figueiredo lá em Lábia seja qual for o município. A nossa polícia é uma só. Luiz, infelizmente o pai de família sendo morto. Até então nós não sabemos de nenhum envolvimento dele com nenhum tipo de coisa errada. O tráfico nem de nenhum tipo de problemas com a justiça. Então esperamos que isso seja solucionado. Como a gente estava acabando de dizer para você perceber aí de casa que o tráfico de drogas envolve toda a família. Era o primo talvez a suspeita que seja o primo dele. Entendeu? A suspeita que seja o outro familiar dele. Mas ele acabou pagando por uma atitude de uma pessoa próxima a ele. Então gente reforço aqui o recado para você. Procure outra coisa. vá estudar vá prestar um serviço entendeu? Mesmo que seja bico você está sem trabalho vá fazer um bico entendeu? Vá capinar vá vender trufa meu amigo só fica trabalho sem trabalho hoje em dia quem não tem criatividade entendeu? E quem realmente não quer trabalhar quem quer levantar meio dia entendeu? Tem gente vendendo trufa tem gente vendendo pão caseiro tem gente vendendo limonada limonada no sinal para ganhar dinheiro e você aí não quer fazer nada quer entrar na vida das drogas veio o venezuelano veio o haitiano e estão tudo já trabalhando aqui em Manaus só quem não está trabalhando é você é você que está no tráfico de drogas que quer inventar a profissão que quer inventar a profissão até os planelinhas meu amigo que foi a última profissão aí reinventada aqui atualmente entendeu? estão trabalhando e você aí não quer fazer nada não quer nada com a vida olha só gente presidente Figueiredo ainda uma garota de 13 anos foi até a delegacia para denunciar o pai dela sabe o que aconteceu? ele estuprava pelo menos um ano a própria filha mexa a piama na mira foi na tarde desta quinta-feira que uma adolescente de 13 anos procurou a 37ª Delegacia Interativa de Polícia do Município de Presidente Figueiredo bem próximo aqui onde nós estamos ela relatou a polícia que estava sendo abusada pelo próprio pai e que esses abusos vinham acontecendo há mais ou menos um ano desde quando os pais ainda eram casados um certo dia o irmão menor da adolescente chegou a presenciar os abusos mas ele com medo nunca contou nada para ninguém questionada a adolescente disse que não comentou nada com a mãe por medo porque esse pai chegava a ameaçá-la e dar dinheiro para essa menina não contar nada mas aconteceu depois o inesperado o pai e a mãe dessa adolescente se separaram e por conta disso a mãe foi morar em outra casa e a situação ficou ainda mais difícil porque facilitava a ação desse pai abusador com a separação os três passaram a dormir na mesma cama adolescente o irmão menor e esse pai com isso os abusos eram frequentes segundo essa menina agora na madrugada do dia 26 de fevereiro ele a despiu ela estava de bruço e ele cometeu estupro mais uma vez foi quando no dia seguinte desse fato a vizinha percebeu o comportamento estranho da adolescente e a questionou o porquê ela estava daquela maneira foi quando ela criou coragem e contou tudo o que estava acontecendo há praticamente um ano foi quando ela procurou a delegacia e o conselho tutelar para denunciar esse crime a garota foi encaminhada aqui para a capital amazonense onde ela passou por um exame de corpo de delito lá no instituto médico legal que comprovou o crime de estupro agora o caso já está na delegacia e no conselho tutelar onde já está sendo investigado a fundo agora o que a adolescente espera é que esse pai que era para dar proteção e carinho que ele seja preso e fique atrás das grades por muito tempo fecha a piama eu espero que a fundo seja o que vai acontecer com ele lá dentro da prisão a recepção dele seja a fundo entendeu porque um canalha como esse que trata dessa forma eu não vou nem chamar de pai vou chamar de bandido de animal de animal porque o camarada desse ele tem que assinar o passe dele para ficar lá no cigs porque ele é um animal isso não é para estar na rua não eu quero também saber quem foi que deixou a mãe chapinhama a pé voltando de presidente Figueiredo pelo amor está vindo a pé rapaz o Rui está aqui foi ele que deixou ela lá gente isso realmente é revoltante tirando a brincadeira aqui para descontrair isso é revoltante revoltante mas sabe o que eu estou percebendo que o pessoal está ligado no Namira porque as crianças os jovens estão indo até a delegacia fazer a denúncia porque estão assistindo o programa Namira estão percebendo que podem fazer isso estão se encorajando estão colocando a boca no trombone porque é inaceitável pai avô tio cometer algo como esse é inaceitável gente o irmão menor olha o problema psicológico que ele vai colocar na cabeça do filho mais novo que via toda a ação mãezinha pelo amor de Deus pegue a sua filha pegue a sua filha e leva para morar com você não suporte as ameaças que o seu marido está fazendo vai lá e denuncia ele também denuncia ele também não permita que esse tipo de coisa aconteça com seu filho eu percebi que até a mãe Chapiama que tem filhos ficou triste para fazer essa matéria ficou comovida com essa história porque quem tem filho não aceita isso Baldi mais um caso de estupro e dessa vez o próprio pai estuprando a própria filha na frente do filho caçula pai pai porque participou lá namorou com a mãe mas chamar de pai chamar de pai é complicado as palavras da May apesar de ela estar cansada subindo a ladeira diz tudo diz tudo eu acho que fica não precisa de nenhum comentário a mais não tem o que acrescentar nisso as palavras dela diz tudo a filha de bruxo o pai chega entra no ambiente aí é complicado comentar quem é pai quem tem filho quem tem sobrinha é complicado comentar isso né uma garota de 13 anos foi isso? 11 e 1 11 e 1 então vamos lá para o major? então então é o seguinte meu povo olha de tantas coisas ruins nós temos uma coisa boa hoje nós temos um amigo major da polícia militar subcomandante do CPA da zona leste de Manaus ele está vai fazer uma defesa de desertação tudo relacionado à segurança pública nós temos as imagens do major eu queria colocar assim ali coloca ele na tela que eu quero apresentar ele então o que eu quero falar sobre isso não é só apresentar o major apresentar o desempenho foram dois anos dedicados a essa graduação essa promoção e essa dissertação que é a defesa da arte que ele está fazendo hoje então o que eu quero dizer está falando então ele está falando sobre segurança pública mas hoje ele vai fazer isso pode soltar a matéria dele não precisa segurar investigação e chegou à conclusão que a polícia militar juntamente com comunidade juntamente com comunidade tem tudo a ver então o que eu quero apresentar com isso eu quero dizer que hoje aqui no Amazonas nós temos pessoas capacitadas eu lembro eu lembro a vocês que ano passado ano passado nós tivemos aqui o antigo governador contratou gastou na verdade mais de 5 milhões lá com aquela contração do Juliane 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 ele é inglês ele é de fora o Valdir sabe mais falar que o caboclês então assim hoje espero que a segurança pública o nosso secretário o nosso governador aproveite esse estudo que o Major Sete está realizando e essa defesa da desatação que ele vai apresentar nessa graduação então Major mais uma vez parabéns vou estar lá acompanhando o senhor tá vou estar lá com certeza agradeço pelo convite e eu quero também chamar o convite chamar o nosso amigo diretor nosso amigo Luiz quer chamar toda a equipe para ele prestigiar e vai ser uma honra estar junto com o senhor tá e agora eu quero aproveitar Luiz tem muitas tem muitos parabéns tem um muitas abraço muitos beijos para mandar mas eu vou começar por Manacapuru não sei se eu vou conseguir todos os campos tem gente em Brasília que é o Milton lá em Brasília nós temos não posso falar todos? então segunda-feira eu vou pegar uma relação com o telefone aqui para falar Manacapuru Azul é Milton é Fonseca Luiz um beijo um beijo para a Tefé que é o meu povo minha raiz estamos juntos a audiência é grande lá também parabéns Major 7 com certeza nós vamos lá prestigiar esse belíssimo trabalho que ele realizou agora nós vamos chamar a Márcia que vai cestar aqui também na tela da TV sempre brilhante de laranja já pedi esse sorriso dela emprestado ela não me dá pode levar já pedi é porque eu pusei corega hoje não dá para descolar agora depois eu descolo e aí eu te entrego tudo bem Márcia tudo ótimo muito obrigada Valdir Luiz Rodrigues um beijo para vocês eu sabia que você chegou aqui às duas horas da manhã Valdir não brinque não cheguei duas mas 4h40 da manhã a gente estava aqui para poder levar as notícias para o pessoal de casa Márcia beijo minha querida um beijo para vocês um bom fim de semana para os dois beijo tchau